Olá, bom dia, eu sou a Célia, tenho estado há alguns dias sempre postar vídeos, porque temos estado todos os meio doentes cá em casa, o frio é muito, estamos com muito frio cá, as temperaturas de manhã estão sempre negativas, nós saímos muito sede de casa para os trabalhos e anda tudo um bocadinho constipada, peço desculpa que eu até às vezes tusso. Ontem, de brincadeira com algumas pessoas conhecidas de outros canais, acabei por dizer que tinha feito cozida à portuguesa, e fiz realmente o cozida à portuguesa, o cozida à portuguesa é uma refeição muito substancial, porque por muito pouco que se faça, leva sempre muitas carnes, leva sempre muitos enchidos e acaba sempre por sobrar muito. Por norma, faço sempre, nos dias a seguir, até feito cozido, acabo sempre por confeccionar outros pratos com estas carnes que sobram, e é o que eu vos vou fazer. Isto é uma receita de reaproveitamento, chamem-lhe uma receita de resto, chamem-lhe aquilo que quiserem chamar, mas realmente é reaproveitar a carne. E desde pequena, como lembro, na casa dos meus pais, sempre que havia cozido, nos dias subsequentes, acabava sempre por se comer alguma destes pratos, feitos com estas carnes. Então hoje, o que vou fazer é um aproveitamento das carnes de porco e de vaca, depois haverá outras receitas com que aproveito o chouriço, aproveito a farinheira, aproveito o presunto, porque tem um pouco de presunto, aproveito o frango, as mãos já estão lavadas, porque eu já lavei as mãozitas, o frango e as outras carnes, mas hoje vou fazer mesmo com o aproveitamento da carne de vaca e da carne de porco. Ora, para fazer esta receita, começo por precisar de uma sertã e de azeite, vou pôr a sertão a aquecer, e o azeite. Neste tacho também já tenho, também há um reaproveitamento, o arroz que sobra e o feijão que sobra do cozido, juntei e estou a fazer uma espécie de arroz de feijão reaproveitado, depois direi como é que costumo fazer quando é assim. Ele fica bastante bom, dado que tudo foi feito à parte, ele fica bastante bom. Então, aqui está a fazer o arroz de feijão e aqui está a a aquecer a sopa de massa do cozido, que já foi de ontem, do jantar, que iremos comer agora o resto, e que também é outro prato cozido que comemos ao almoço, ao jantar comemos já a sopa do cozido com alguns enchidos e carne, e agora iremos comer o resto da sopa e vou fazer este prato. Isto é uma espécie de roupa velha de carne, não sei muito bem que não me lhe dar, mas na verdade é uma espécie de roupa velha de carne. Vou pôr um pouco de azeite a aquecer, vou descascar cebolas e alhos que já aqui tenho e ficar para lá, para refogar. Irei usar, isto é mesmo uma receita, mesmo de aproveitamento que resta, até porque nós hoje estamos com um bocadinho de pressa, porque agora a seguir vamos passear a Lisboa, ver os efeitos de Natal, estamos na época Natalícia, vamos ver as luzes, vamos ver as montras, passear, pronto. Iremos depois também noutros vídeos trazer um bocadinho para vós desta época Natalícia na cidade de Lisboa, na nossa capital, não fica muito longe daqui, eu estou a 40 km da capital, talvez nem tanto. Iremos mostrar-vos a viagem, temos que atravessar sim um ponto, porque nós residimos na margem sul, Lisboa fica separado da margem sul pelo rio Tejo. Vou agora picar as cebolas, aqui as torneiras só com água muito quentinha, porque a água está a sair muito, muito fria. Esta semana, quase todos os dias que saí para a escola com a minha filhota, por volta das 8 da manhã, registavam-se temperaturas na ordem dos 2, 3 graus negativos, o que foi um bocadinho difícil, ela ainda é pequenino e custa um bocadinho a viagem, depois ligamos o ar-condicionado e depois, claro, quando chegamos aos sítios, acabamos por apanhar outra vez frio e então é ótimo para estas gripes e para estas situações de resfriados de inverno. Tuco de cebola, vou já pôr esta lá e agora vou picar o resto. E agora que já piquei a cebola, acabei por picar só uma e meia, vou picar aqui uns dentinhos dois de alho, dois, três, também para dar um bocadinho de gosto. Isto é picado assim mesmo à dona de casa, cortado na mão, de forma, não é preciso ser muito metódica, não há aqui que ter grande mérito, é mesmo só picar, que vou juntar à cebola, que alguma até já está ao lume. Não tenho também o tempo de refogar, o tempo com algumas pessoas, em algumas receitas, é preciso, mas isto não, isto é mesmo uma receita de aproveitamento para facilitar a vida. Também é muito boa na altura do Natal, quando sobram aquelas carnes todas, que às vezes não sabemos o que é que tem que fazer, e até para desenjolar um bocadinho. Agora vou juntar à cebola que já está a feitar, ao lourar, juntar o resto de cebola, dar-lhe mais uma voltinha para ela ao lourar, ali com o arroz, dar uma voltinha para ela acabar com o arroz. Esta cebola é boa para viúvas, porque está-me a fazer chorar, e mesmo que tenho os óculos hoje forte, ela está-me a fazer chorar, é forte. Sim, mas não és viúva. Não, não sou graças a Deus, por isso é que eu estou a dizer. Graças a Deus. Mas pronto, parece que é para viúvas, tenho os olhos a arder e a piscar. Vou juntar um bocadinho de salsa. Esta já está congelada, porque eu costumo comprar a salsa em quantidades bastante grandes. Está lavada e picada. Durante a avenida posso partir mais um bocadinho. Pronto, ela está pronta a ser utilizada. Está picada, mas está em bocadinhos grandes, eu costumo estar falando-se um bocadinho na mão. Agora vou baixar um bocadinho o lume. Isto vai ficando aqui, assim, a cozinhar. Este lume é extremamente forte. Vou voltar já a piscar esta salsa congelada, porque as coisas congeladas não devem estar muito perto agora depois de um bocadinho. E agora vou às carnes. Se bem, primeiro não é às carnes. Peço desculpa. Primeiro vou fazer aqui uma coisa, que é nesta caixinha tenho cogumelos enlatados que me sobraram da semana passada, quer dizer, hoje, é sábado, sobraram agora do decurso desta semana. E eu costumo ter sempre dentro de uma caixinha. Vou passar-los por água. Eu não gosto de usar os enlatados tal hipófonas bem, eu gosto sempre de lavar cada um bem enlatado. Para tirar algum ciclo químico. E vou adicioná-los para ir ao momento de um lugar. Agora vou cozinhar aqui dentro também. Vai ficar aqui um pouquinho, né? E enquanto isso, vou passar a picar as carnes. Temos aqui um resto, que até é muito, de carne de porco limpa. Isto é carne do cachaço. Isto é um cachaço de porco. Dava também umas belas umas chandoshas. Eu vou aproveitar um bocadinho. Nem que nunca consigo aproveitar esta carne toda, porque nós cá em casa somos pouquichinhos. E apesar de ser tudo assim bem, gordinha, nafadinho, não comemos por aí além. Por isso nunca posso fazer comidas em grandes, grandes quantidades, porque sobra sempre muito. Vou picar aqui estas carnes. E já vou picar a carne de vaca. Agora estou a picar a carne de vaca. Era um bocadinho menos. Tem osso. Nós ontem à noite já aproveitámos mais a carne de vaca. Então, vou picar a carne de vaca. E vou também picar, que tem ali um bocadinho do presunto. Quando o presunto começa a ficar assim mais cheio, mais tempo, este presente tinha sido o resto que tinha sobrado de uma gusse de São Martinho. Tinha sobrado um bocadinho do presunto. E então, como começa a ficar um bocadinho seco, e nós já não gostamos tanto dele, porque está seco e resseguido, meto sempre assim, que dá um ótimo gosto ao cozido. E aqui também, ele esfarela-se mais, dá uma carne mais chica, que ele esfarela mais. E dá um tocozinho também muito bom nesta parte. Agora, que ali no fogão já tem os cogumelos passados, já está tudo bem refegadinho, os cogumelos bem passadinhos, vou juntar a carne, vou deixar a carne também agora por alguns minutos, para tomar gosto, e amentecer um bocadinho. Entretanto, vou também apagar já o meu arroz, que está pronto, apagar a sopa, que está pronta. Está aquecido. Isto é muito bom, porque assim acaba por ser muito rápido. Uma coisa de que em 20 minutos, está a comida já toda pronta. Acabamos por poupar gás, porque neste caso não é gás, porque esta placa é toda imensível. Mas, acabamos por poupar gás, eletricidade, porque as carmas já foram cozidas, foram cozidas todas ao mesmo tempo, torna tudo muito mais fácil. E depois são comidas que rendem muito. Isto, certeza absoluta, que vai sobrar, não será para o jantar, porque hoje não vamos jantar em casa, vamos passear e jantamos fora, mas será se calhar para amanhã, porque eu sou muito pouca amiga de estar comida de fora. Acho que há muita gente a passar necessidade para nós, simplesmente, não termos atenção a essas situações, e desperdiçarmos qualquer tipo de alimento. Aliás, uma das coisas que cá em casa é encurtido grandemente à minha filha, é o cuidado e o respeito pelos outros, pelos alimentos e por tudo o que há à nossa volta, porque, assim, há muitas crianças da idade dela, infelizmente neste Natal, não terão uma ceia de Natal com digna. Todos os dias não têm uma alimentação com digna necessária, como tal, devemos ter esse cuidado e ter um grande respeito pelos alimentos. Agora, enquanto está ali a carne, vamos já partir os ovos. Neste caso, vou pôr três, nós somos três, aquilo tem muito... Já tem muito, não vale a pena estar a acrescentar muito mais, porque é comida a mais. Ponho três ovos. Nos ovos, aí sim, agora é que deito um bocadinho de sal. Eu ainda não deitei sal em nada, porque as carnes já estavam temperadas e estava tudo. Vou deitar um bocadinho mal nada de sal. Menos de meia colher de chá. Vou deitar um bocadinho de pimenta. E um bocadinho de noz-moscada. Isto é noz-moscada. Um bocadinho, pouquinho mesmo. E um bocadinho de pimenta. Tudo em quantidades bastante poucas. E para que os ovos não desceguem tanto. Deito sempre, isto aí, junto sempre, um pouco de leite. É mal um bocadinho, mas pode ser leite ou pode ser nápte. Por cada ovo, deite cerca de uma colher de sopa de leite. Dar uma mexidinha. Uma mexidinha, uma mexidinha, no que dá o lume. E agora é apenas bater a mistura. O leite é para não se tornar tão seco. Porque os ovos, como se solidificam muito rapidamente, depois tornavam muito seco. E como também viram, não usei para a quantidade que estou a fazer. Não usei uma grande quantidade de gordura. E as carnes, a vaca é mais seca. Apesar de algum lugar ali alguma gordurinha. Mas convém que não fique muito, muito seco. Lá estão os ovos batidos. E agora é só adicionar. Mexer sempre, muito bem. Para ir envolvendo tudo. E acabamos de por ter um prato. De aproveitamento de restos. Muito necessário. E bastante gostoso. Como tem o leite, deixa-se cozer mais alguns minutinhos. Até para os ovos ficarem cozidos. Porque eles não vão ressecar. Não vai ficar, de qualquer forma, resseguido. Caso não haja arroz. Eu neste momento não fiz mais nada. Porque como tinha o arroz para aproveitar o feijão. Vamos acompanhar. Esta receita também se poderia acrescentar o número de ovos. E colocar batata palha cá dentro. Também fica muito bom. E aí é bom para comer, por exemplo, acompanhado com uma salada. Quando é tempo mais quente. Uma salada de maco, com alface, com cenoura. Muito bom. Eu, como tinha agora o arroz e o feijão para aproveitar também. Vai ficar só assim. Mais dois ou três minutos. E já iremos para cá. Para ver. Fica óbvio. Pronto, agora já acabamos. Vamos almoçar. E temos aqui o nosso pãozinho. Que está sempre na mesa do bom português. A sopa. Que é de ontem. Mas que fica melhor de um dia para o outro. A sopa do cozido come-se sempre melhor de um dia para o outro. Fica mais gostosa. E cá está. O aproveitamento das carnes do cozido. Com o aproveitamento do arroz e do feijão. É mais um prato. Que é bom, é gostoso. É quentinho. E assim não nos deixa... A mim faz-me lembrar a infância. O que é sempre bom nesta altura do Natal. Recordar todos aqueles que marcaram a nossa vida. Fizermos nós aquilo que somos hoje. Bom Natal. Que nós agora vamos almoçar para irmos para Lisboa. E vamos nos divertir. Temos amigos à espera. Beijinhos. Tchau. Tchau.